Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI hoje na área e hoje a gente vai fazer um tema bastante pedido aqui nos comentários mesmo do YouTube que é a diferença entre contexto de linha no Power BI e contexto de filtro que talvez seja um dos conceitos mais importantes aqui para você conseguir criar fórmulas no Power BI então não esquece de ficar até o final e acompanhar todo o conteúdo se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever porque todo dia, sem exceção, de segunda a segunda, sábado, domingo, todo dia tem conteúdo novo aqui no canal, de Excel, VBA, Power BI, carreira o que você puder imaginar para te ajudar segundo, se você gosta dos nossos conteúdos não esquece de já deixar o like aqui porque isso ajuda muito a gente a divulgar o conteúdo para ajudar mais pessoas se você quiser também um mini curso de Power BI, de fórmulas de Power BI para entender ainda mais a fundo vou deixar aqui na descrição um link para você acessar um mini curso gratuito com, se não me engano, sete aulas aqui completas sobre fórmulas DAX e Power BI então acessa o mini curso aqui, ou então no final vou deixar ele disponível para você também tranquilo? vamos agora então para o nosso conteúdo da aula de hoje é o seguinte, se eu dar um pulinho aqui na nossa guia dados do Power BI você vai reparar que eu tenho uma tabela de vendas que a gente vai usar para trabalhar então o que eu tenho nessa tabela? eu vou ter o SKU, ou seja, o código do produto vendido eu vou ter quantas unidades a pessoa comprou, quantidade vendida a loja que a pessoa comprou, a data da venda, o preço do produto a marca e a categoria daquele produto se é celular, televisão, notebook e assim por diante então é o seguinte, vamos entender o que é a diferença entre contexto de linha e contexto de filtro aqui dentro do Power BI a gente tem duas opções, duas formas para a gente conseguir criar fórmulas no Power BI sempre que eu for criar uma fórmula eu vou ter aqui, se você clicar com o botão direito dentro da sua tabela, botão direito você vai ver aqui duas opções você tem a opção de criar uma nova coluna no Power BI e você tem a opção de criar uma nova medida no Power BI vamos tentar entender a diferença aqui vamos começar com uma nova coluna é o seguinte, se você reparar aqui na tabela eu tenho a quantidade de produtos que a pessoa comprou então aqui nessa primeira venda a pessoa comprou duas unidades e ela comprou um celular aqui da Apple que custou R$1.900 deve ter comprado aqui bem barato porque eu ainda não vi um celular da Apple a R$1.900 a não ser usado, mas tudo bem então está lá, dois produtos da Apple, dois celulares a R$1.900 só que aqui é o seguinte, se eu sei a quantidade vendida e eu sei o preço do produto o que eu consigo saber também? eu consigo calcular qual foi o faturamento total qual foi a receita total naquela venda que é 2 vezes R$1.900 ao todo R$3.800 então na prática o que eu quero fazer é eu quero dentro aqui da minha tabela criar uma nova coluna aqui do lado e nessa nova coluna eu quero basicamente multiplicar a informação de quantidade vendida vezes a informação de preço unitário do produto que eu vou conseguir saber qual foi a nossa receita o faturamento total em cada uma das vendas então se eu quero uma nova coluna aqui dentro do Power BI eu vou clicar com o botão direito vou vir aqui na opção de nova coluna e aqui em cima vai aparecer para a gente a nossa barra de fórmulas então eu vou vir aqui em cima e aí como que funciona essa barra de fórmulas no cantinho esquerdo, antes do sinal de igual ele vai pedir um nome para eu dar para essa coluna está vendo aqui o nome da coluna? e logo depois do sinal de igual ele vai pedir qual é a fórmula que eu quero usar ali dentro então vamos lá vou apagar isso aqui e vou começar a escrever do zero vou chamar aqui essa coluna de faturamento na venda e vou colocar o sinal de igual qual é a fórmula que eu quero fazer para chegar no faturamento de cada venda é o seguinte eu quero multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário do produto só que aqui dentro do Power BI funciona um pouquinho diferente do Excel no Excel o que você faria? se você não usou Excel não tem problema mas se você já usou Excel você deve estar familiarizado que você chegaria aqui e falaria, ah, eu quero multiplicar essa célula aqui da quantidade vendida vezes essa célula aqui de preço do produto só que aqui no Power BI o Power BI não enxerga células o Power BI enxerga colunas inteiras então eu tenho que falar para ele, ó Power BI, eu quero multiplicar a coluna quantidade vendida então você escreve quantidade vendida ele vai identificar aqui para você a coluna, está vendo? ah, então da base de vendas que é essa tabela aqui se quer a coluna de quantidade vendida é isso? sim, é isso então eu vou apertar o tab que ele vai preencher o nome completo daquela coluna para mim então eu falei para ele que eu quero fazer alguma conta com a quantidade vendida o que eu quero fazer? multiplicar ela pelo preço do produto então, vezes que vai ser nosso asterisco preço do produto então eu vou começar a escrever aqui, ó preço do produto ele vai identificar aqui o nome da coluna e eu vou apertar o tab para ele preencher o resto do nome para mim apertei o tab, está lá então eu falei para ele multiplicar a quantidade vendida vezes o preço do produto e aí, o que eu faço? chegou aqui agora eu vou apertar o Enter então aqui na prática vamos dar uma olhada no que aconteceu no que a gente fez e no resultado se eu pedir para ele multiplicar a quantidade vendida vezes o preço do produto eu pedi para ele multiplicar as linhas inteiras quantidade vendida vezes o preço vamos tentar fazer aqui para ver se está certinho 2 vezes 1900 dá 3.800 faz sentido nessa segunda venda a pessoa comprou 5 produtos de 2.000 reais cada então deu 10.000 reais ao todo está certinho então o que acontece aqui na prática? se você reparar, ó 5 vezes 2.600 vai dar 13.000 e assim por diante então o que a gente acabou de fazer? a gente criou uma coluna no Power BI só que como que funcionam as fórmulas quando a gente cria uma coluna no Power BI? primeiro que você precisa saber sempre que a gente cria uma coluna nova e faz alguma fórmula dentro dela isso é o que a gente chama de coluna calculada dentro do Power BI coluna calculada você criou uma coluna e fez uma fórmula dentro dela tranquilo só que na prática como que funcionam as colunas do Power BI? lembra que eu pedi para ele criar uma fórmula multiplicando a coluna de quantidade vendida vezes a coluna de preço do produto? só que se você perceber na prática o que ele fez é apesar de eu ter pedido para ele multiplicar a coluna inteira de quantidade vendida vezes a coluna inteira de preço do produto ele fez o cálculo individualmente olhando cada linha da tabela então primeiro ele olhou só essa primeira linha 2 vezes 1900 depois ele olhou só a segunda linha que é 5 vezes 2000 depois só a terceira linha que é 5 vezes 2600 e assim por diante então quando a gente cria colunas no Power BI e cria essas fórmulas aqui isso aqui é o que a gente chama de contexto de linha beleza, como assim contexto de linha? é o seguinte ele está olhando a informação só daquela linha específica da tabela então lembra que ele olhou 2 vezes 1900 só olhou aquela linha da tabela e ignorou todas as outras linhas e aí deu 3800 nessa segunda linha quando ele vai criar a fórmula a mesma coisa ele vai olhar só essa linha se eu chegar aqui nessa segunda venda ele está olhando só essa linha ele está simplesmente ignorando o resto aqui riscando o resto o resto não existe ele está olhando só essa segunda linha 5 vezes 2000 vai dar 10 mil reais de faturamento aqui embaixo na terceira linha a mesma coisa então isso é o que significa contexto de linha ele basicamente olhar só a informação que está naquela linha da tabela tudo bem? só que na prática muitas vezes a gente não cria só colunas na nossa tabela o que a gente mais vai criar é o que a gente chama de medidas o que são medidas Alon? imagina o seguinte se eu quisesse por exemplo saber qual foi o faturamento total aqui da minha empresa se eu quiser saber o faturamento total eu preciso somar todas as quantidades de faturamento 3.800 mais 10 mil mais 13 mil mais 7.500 como que eu faria? vamos tentar pensar de forma prática se eu quisesse criar uma nova coluna aqui do lado se eu quisesse clicar com o botão direito criar uma nova coluna aqui no Power BI e eu quisesse somar todos os faturamentos então eu vou chegar aqui em cima vou escrever aqui por exemplo faturamento total colocar o sinal de igual como que eu faço para calcular o faturamento total soma todo mundo soma todos os faturamentos da venda vou colocar aqui então soma que vai ser a fórmula sum em inglês beleza eu vou abrir o parênteses e vou colocar o nome da coluna que eu quero somar eu quero somar a coluna chamada faturamento na venda vou escrever aqui faturamento na venda vou apertar o tab e fechar aqui o meu parênteses tudo bem? então tá lá pedi para ele somar os faturamentos na venda vou apertar aqui o enter agora para ele fazer esse cálculo para mim e aí dá uma olhada no que aconteceu ele calculou para a gente o faturamento total e ele falou que foi 156 milhões 765 mil e 700 reais esse foi o faturamento total da empresa só que percebe o que aconteceu ele basicamente repetiu o mesmo valor de 156 milhões para todo mundo para a primeira venda segunda venda terceira quarta quinta e assim por diante por que ele fez isso? porque aqui na prática eu pedi uma soma então ele fez essa soma dos faturamentos em todo mundo só que não faz sentido nenhum eu ficar com esse valor 156 milhões repetindo aqui várias vezes então na prática quando a gente quiser um único valor a gente não vai usar uma coluna então a gente vai usar uma coluna só quando eu quiser um valor diferente para cada linha daquela tabela 3.800 na primeira 10.000 na segunda 13.000 na terceira beleza faturamento total como é um valor eu não vou criar uma coluna então eu vou fazer o seguinte eu vou deletar a coluna de faturamento total como que eu faço isso? clica com o botão direito na coluna de faturamento aqui embaixo vem a opção de excluir e confirma que você quer de fato excluir essa coluna show de bola então se eu quiser pegar essa informação de faturamento na venda e somar aí se você clicar na sua tabela com o botão direito lembra que a gente estava usando até agora aquela opção nova coluna eu não quero a opção de nova coluna eu vou querer a opção de nova medida o que é medida a gente vai ver agora com calma mas também são fórmulas no Power BI que você vai criar só que quando você quiser a princípio um resultado eu não quero vários resultados eu quero só um por enquanto tranquilo? então clica aqui nessa opção chamada nova medida e aí ele vai abrir lá em cima de novo a nossa barra de fórmulas só que nessa barra de fórmulas agora vai funcionar muito parecido só que aqui no cantinho esquerdo do sinal de igual eu vou falar pra ele qual é o nome que eu quero dar pra essa medida o nome que eu quero dar pra esse resultado vou chamar aqui por exemplo faturamento total e depois do sinal de igual eu vou colocar aquela mesma fórmula que a gente viu que é somar todos os faturamentos na venda vou escrever aqui a fórmula soma vou apertar o tab pra ele abrir a fórmula pra mim e o nome da coluna que eu quero somar é faturamento na venda pronto ele já mostrou aqui faturamento na venda aperta o tab que ele vai preencher pra gente fecha a fórmula e aperta o enter beleza e ele vai calcular aqui pra gente o nosso faturamento na venda e a soma de todo mundo só que se você perceber aqui do lado apareceu essa nossa medida chamada faturamento total e ela sempre aparece com essa calculadora aqui que é uma medida no Power BI só que se a gente olhar dentro da tabela não apareceu esse resultado tal de faturamento total então como que eu faço pra ver o resultado de uma medida é o seguinte as medidas no Power BI elas nunca vão aparecer dentro da sua tabela pra você ver o resultado de uma medida no Power BI você precisa fazer o seguinte você precisa voltar lá no seu relatório e você precisa criar algum gráfico com essa medida ou então qualquer visual aqui que você tenha tem gráfico de linha gráfico de tem cartão tem gráfico de coluna tem gráfico de bar você precisa criar algum gráfico alguma coisa e aí dentro desse gráfico você coloca a sua medida que ela vai te mostrar o resultado tudo bem? então aqui embaixo eu vou criar uma nova aba no meu Power BI nova página aqui embaixo e aí sempre que a gente quiser visualizar por exemplo um resultado pode ser esse cartão aqui que é o retângulozinho escrito 1, 2, 3 ou então posso pegar por exemplo uma matriz que é uma tabela que é essa matrizinha aqui com esse branco e azul que parece uma tabelinha mesmo então clica aqui nessa opção de matriz e aqui do lado é o seguinte dentro da matriz ele vai pedir quais são as informações que eu quero preencher naquela matriz sempre que eu quiser ver o resultado do número eu vou colocar esse número aqui dentro dos valores da minha matriz tudo bem? então o que eu tenho que fazer? eu tenho que clicar nessa medida que aparece com essa calculadora que é a nossa medida de faturamento total e eu tenho que pegar ela essa medida e eu tenho que arrastar ela para dentro aqui dos valores da minha matriz tudo bem? então clica na medida de faturamento segura o mouse e arrasta até soltar em cima de valores ele vai mostrar aqui um valor para a gente aquele tal do 156 milhões mas primeiro está bem pequeno aqui de enxergar então como que eu faço para aumentar o tamanho do texto desse cara para aumentar o tamanho do texto eu vou clicar dentro desse pincelzinho e aí aqui você vai pesquisar pelo que você quer formatar no caso eu quero formatar o tamanho do texto vou pesquisar aqui por tamanho e dar um enter e vai estar lá tamanho do texto e eu vou aumentar aqui o tamanho vou aumentar aqui um pouquinho e já vai ficar bem melhor de enxergar então está lá ele falou que o faturamento total da empresa foi 156 milhões vou até aumentar um pouquinho mais deixa eu voltar aqui procurar por tamanho vem aqui na opção de grade que é a grade ou tamanho da nossa matriz vai ter lá 156 milhões então o que acontece essa medida que a gente criou ela vai resultar para a gente em uma informação então ele vai pegar para a gente o faturamento total 156 milhões então quando você quiser uma informação diferente para cada linha da tabela que foi o caso do faturamento de cada venda aí você vai criar uma coluna quando você quiser um resultado você vai criar uma medida só que a medida ela vai conseguir fazer alguns cálculos diferentes para a gente também mas antes disso vamos chegar aqui vamos formatar esse nosso faturamento total que ele está bem ruim de enxergar eu quero colocar aqui por exemplo 156 milhões ponto 765 mil e assim por diante eu quero formatar como moeda por exemplo e como que eu faço para formatar essa informação de faturamento total é o seguinte aqui do lado a gente tem a nossa medida que é a nossa medida de faturamento total então para formatar ela é só clicar dentro dessa medida e se você reparar aqui no Power BI quando eu clico na medida aparece uma nova guia lá em cima chamada ferramentas de medida tudo bem se você clicar na medida faturamento total com essa calculadorazinha e não aparecer para você essa guia chamada ferramentas de medida não tem problema é porque você tem uma versão um pouco mais antiga do Power BI e se você tiver na versão mais antiga você vai conseguir formatar que é as opções que a gente tem aqui na versão mais antiga vai ser uma outra guia chamada modelagem tudo bem mas se você tiver a versão mais nova vai estar aqui ferramentas de medida e é o seguinte está vendo aqui a opção de moeda eu vou clicar aqui na setinha para baixo e aí você vai procurar por qual moeda você quer formatar tem inglês dos Estados Unidos Reino Unido tem euro etc e tal se você quiser colocar em português aí só uma pequena má notícia você vai ter que procurar aqui dentro de todos os idiomas procurar o português do Brasil então você vai dar uma descida aqui descida até a letra P desce, desce, desce opa, português então aqui ó tem português do Cabo Verde Guiné Equatorial Guiné Bissau mas você procura aqui o R cifrão que é o português do Brasil então ele vai estar em ordem alfabética dos idiomas procura aí português do Brasil seleciona aqui a opção e vai aparecer para você aqui formatado em real tudo bem? a boa notícia é o seguinte uma vez que você formatou como moeda em real quando você clicar aqui em cima de novo para formatar outras coisas ele já vai aparecer aqui nas moedas usadas recentemente tudo bem? então se você quiser formatar outras coisas você consegue também muito mais rápido show de bola calculei aqui então dentro dessa nossa matriz o faturamento total que é 156 milhões só que lembra se eu voltar aqui dentro da minha tabela na guia dados que esses faturamentos são da empresa inteira então eu tenho aqui informações da loja do Rio de Janeiro da loja de São Paulo da loja de Salvador de Porto Alegre e assim por diante só que imagina que o meu chefe ou enfim algum gestor pedisse uma análise do total de faturamento por loja eu quero saber exatamente quanto que a loja do Rio faturou ou quanto que a loja de São Paulo faturou aí é o seguinte você vai vir aqui na guia relatório e aí aqui dentro da nossa matriz lembra que a gente colocou aqui nos valores o faturamento total só que agora eu quero quebrar esse faturamento total no que que é desses 156 milhões o que que é do Rio o que que é de São Paulo o que que é de Salvador o que que é de Porto Alegre como que eu faço essa divisão aqui é o seguinte dentro da nossa matriz eu tenho um campo que eu consigo preencher que é o campo de linhas o que que é o campo de linhas é eu falar pro Power BI que eu quero ver várias informações diferentes do faturamento eu quero ver o faturamento em uma linha do Rio em outra linha de São Paulo em outra linha de Salvador e assim por diante então aqui dentro das linhas eu tenho que colocar pro Power BI como que eu quero quebrar esse faturamento eu quero quebrar por marcas marcar 1, 2, 3, 4 eu quero quebrar por produtos produto 1, 2, 3 ou por cidade cidade 1, 2, 3 assim por diante no caso imagina que eu queira quebrar por cidade então aqui ó eu vou pegar aqui justamente a informação de loja que é onde tem o nome da cidade eu vou clicar aqui em loja e arrastar pra dentro de linhas ó arrastei soltei dá uma olhada ó vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da matriz dá uma olhada no que que acontece quando a gente coloca as lojas nas linhas da matriz ele pega aquele 156 milhões que era o faturamento total da empresa e aqui ele quebrou o que que era só da loja de Belo Horizonte então daqueles 156 milhões 10 milhões foram na loja de Belo Horizonte 5 milhões em Campinas 9 milhões e meio em Curitiba 15 milhões em Fortaleza 7 milhões em Goiânia e assim por diante então na prática o que que aconteceu eu pedi pra ele filtrar aquela medida que era 156 milhões eu filtrei essa medida por loja então filtrei aqui por Belo Horizonte por Campinas por Curitiba então o que que aconteceu eu apliquei aqui um contexto de filtro como assim contexto de filtro filtra as informações do jeito que eu fiz que é filtrar loja Belo Horizonte Campinas de Curitiba é um contexto de filtro então as medidas que são essas fórmulas que a gente cria aqui pra fazer por exemplo soma pra fazer média pra fazer contagem e assim por diante elas tem um contexto de filtro contexto de filtro significa o seguinte ela vai se adaptar conforme os filtros que estão sendo aplicados então percebe que aqui eu criei um filtro pra loja então aqui ele tá olhando o faturamento total só de Belo Horizonte ou seja nessa primeira nesse primeiro caso da matriz o meu contexto de filtro é Belo Horizonte que é o que tá sendo filtrado nessa segunda informação da matriz o meu contexto de filtro é Campinas então ele basicamente vai olhar os 156 milhões só que ele vai ignorar tudo que não é Campinas e vai aplicar só pra Campinas depois Curitiba depois Fortaleza Goiânia e assim por diante então as medidas elas vão ter contexto de filtro por exemplo se você quiser agora eu quero saber qual é a média de faturamento então o que eu vou fazer eu vou criar uma nova fórmula no Power BI pra calcular a média de faturamento só que agora que você tem que lembrar de tudo que eu te mostrei até agora na aula e pensar junto comigo vamos voltar aqui na nossa guia dados só pra gente conseguir pensar se eu quiser calcular a média de faturamento na empresa ou seja eu quero saber em uma venda quanto que a gente fatura mais ou menos em média será que a gente fatura 5 mil em média 2 mil em média 1.500 então o que eu tenho que fazer eu tenho que olhar todos os números que estão nessa coluna de faturamento na venda e eu tenho que calcular a média entre eles e lembra o seguinte a gente tem duas possibilidades de fórmulas no Power BI eu posso criar uma coluna ou eu posso criar uma medida como que você sabe se você vai criar uma coluna ou uma medida repara no caso lembra que eu quero um único valor eu não quero um valor diferente aqui pra cada linha da tabela por exemplo o faturamento de uma única venda eu quero saber aqui qual é a média de faturamento levando em consideração todas as vendas que eu tive então eu vou querer transformar isso vou querer calcular isso em um único resultado se eu quiser a princípio um único resultado eu vou criar uma medida tudo bem? então vamos lá como que eu crio uma medida você pode vir aqui na sua tabela com o botão direito vir aqui em cima nova medida e lá em cima eu vou chamar aqui de por exemplo média de faturamento vou colocar aqui média de faturamento sinal de igual e vou colocar aqui a nossa fórmula média em inglês que vai ser a nossa fórmula average tudo bem? coloca aí a fórmula average dá o tab ele vai pedir qual é a coluna que eu quero calcular a média vai ser a coluna de faturamento na venda pronto já mostrou aqui pra gente faturamento na venda vou apertar o tab fechar aqui a fórmula com parênteses e apertar o enter e pronto ele vai calcular aqui pra gente a nossa média vai mostrar aqui do lado média de faturamento tá lá a nossa medida só que lembra quando eu quiser visualizar a medida eu não consigo visualizar aqui na tabela tem que voltar lá no relatório e aqui no relatório aí sim eu vou colocar as informações tranquilo? e aí pra gente conseguir visualizar as informações eu vou colocar por exemplo aqui deixa eu colocar um cartão vou colocar um cartão que é esse retângulozinho escrito 1, 2, 3 que ele é bem legal quando a gente quer visualizar um único resultado beleza? então ó eu vou pegar aqui dentro desse cartão e eu tenho que colocar qual é o número que eu quero ver aqui nos campos do meu cartão o que eu quero ver nesse retângulo? quero ver o faturamento quero ver a média de faturamento o que eu quero ver? quero ver a média de faturamento então vou clicar aqui em média de faturamento e puxar pra dentro dos campos soltei então o que ele está me falando? que em uma venda em média eu costumo faturar aqui na empresa 6.59 mil ou seja 6.590 reais tudo bem? então essa aqui é a média de faturamento que a gente fez em uma única fórmula só que lembra o seguinte a medida ela tem contexto de filtro ou seja se eu aplicar um filtro aqui dentro dessa dentro dessa média de faturamento ele vai mudar o valor por exemplo como que eu faço pra filtrar alguma coisa se eu quiser por exemplo eu quero saber a média de faturamento mas eu quero saber só a média de faturamento da marca Apple eu não quero saber a média de faturamento levando em consideração todas as marcas eu quero só uma marca o que eu faço? ó tá vendo aqui essa opção de filtros que a gente tem? tem aqui a opção de filtros eu posso clicar aqui na opção de filtros e abrir só que dentro dessa opção de filtros tá vendo essa opção filtros neste visual? o que são filtros neste visual? são os filtros que ele vai aplicar dentro desse cartão que tá selecionado um visual é o que tá selecionado é o gráfico é o cartão é o que tá selecionado aqui dentro do meu relatório beleza o que eu quero filtrar? imagina que eu queira filtrar a marca Apple o que eu faço então? eu vou puxar aqui a marca a coluna de marca pra dentro do filtro ó puxei soltei aqui embaixo eu posso procurar qual é a marca que eu quero se eu quiser filtrar só pela Apple eu vou clicar aqui no botão Apple tá vendo aqui do lado de Apple? vou marcar com check o que ele fez? ele mudou ele filtrou a minha média de faturamento só pra Apple então qual é o contexto de filtro agora? o contexto de filtro é Apple ou seja ele tá olhando só a média de faturamento dos produtos da Apple repara que é bem maior do que a média normal se eu tirar a Apple e marcar por exemplo aqui Filco ele vai calcular a média de faturamento dos produtos da Filco beleza? então repara que ele é bem dinâmico a medida ela consegue se aplicar aos filtros que você tá colocando aqui eu posso tirar aqui vou desmarcar aqui a opção de filtro e aí eu vou fazer o seguinte eu vou mudar eu vou criar um gráfico deixa eu criar um gráfico aqui eu vou deletar esse cartão apertei o delete e eu vou colocar aqui um gráfico de barras que é esse primeiro gráfico que aparece aqui vou colocar um gráfico de barras aqui do lado e aí duas coisas que o gráfico de barras pra funcionar precisa ele precisa de um valor ele precisa de um eixo o que eu quero visualizar? eu quero ver por marca eu quero ver por cidade o que eu quero ver? então imagina que eu queira saber por exemplo a minha média de faturamento coloquei aqui nos valores e a média de faturamento ele colocou uma barra se eu passar o mouse aqui em cima ele vai mostrar que a média de faturamento é 6.588 mais ou menos aqueles 6.590 que eu tinha visto agora se eu quiser saber a média de faturamento pra cada tipo de produto ou seja pra cada categoria celular, notebook, tablet eu posso pegar a categoria e jogar aqui pra dentro do eixo e dá uma olhada no que que acontece lembra que a minha média de faturamento era 6.590? agora ele calculou só pra cada categoria a média de faturamento aqui ó dessa primeira barra que é o celular é 8.587 ou seja só olhando os celulares a gente fatura em média 800 mais ou menos 8.500 em uma venda se eu olhar aqui os notebooks eu faturo aqui se eu passar o mouse 7.500 nos notebooks se eu olhar aqui smartwatch em venda de smartwatch a gente fatura em média 3.876 reais beleza? então a diferença entre contas de linha e contas de filtro é essa que a gente viu aqui sempre que você quiser calcular um valor diferente pra cada linha da sua tabela aí sim vai ser um contexto de linha porque você vai criar uma coluna ele vai calcular um valor diferente pra cada linha da tabela se você quiser calcular um valor soma, média, contagem etc e tal você vai criar uma medida mas essa medida apesar dela calcular princípio um valor você consegue filtrar aquele valor consigo filtrar por loja por marca consigo criar um gráfico filtrando por várias categorias ou eu posso filtrar por uma marca só que nem a gente fez aqui no nosso campo de filtros tranquilo? ficou claro que a diferença entre contexto de linha e contexto de filtro me diz aqui nos comentários Alon, entendi ou então Alon já sabia dessa diferença mas vim aqui assistir sua aula coloca aqui embaixo pra mim se você já sabia dessa diferença ou se você não sabia e se você ainda não sabia me diz aqui se fez sentido pra você pra eu saber se eu consegui te ajudar com essa aula tranquilo? espero que você tenha curtido se você quiser mais conteúdo de Power BI não esquece de deixar aqui nos comentários o que você quer aprender mais sobre Power BI que a gente sempre olha os comentários e grava os conteúdos pra vocês essa aula sobre contexto de linha e contexto de filtro foi uma sugestão aqui de algum aluno nosso então espero que você tenha gostado e deixe nos comentários que o seu comentário pode ser o nosso próximo vídeo se você quiser aprender mais com a gente primeiro não esquece de se inscrever no canal todo dia tem conteúdo novo não esquece de deixar o like isso ajuda muito a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo gratuito pra vocês e se você quiser aprender ainda mais vou deixar aqui ó dois vídeos um vídeo sobre fórmulas no Power BI as três fórmulas básicas que você precisa saber pra começar no Power BI e vou deixar também um mini curso pra você acessar e aprender sobre várias fórmulas do Power BI fórmulas básicas fórmulas avançadas fórmulas intermediárias de tudo então não esquece de acessar o vídeo que vai aparecer perto da minha cara acessar o mini curso e eu te vejo na próxima semana